Uma das coisas que acho que a gente mais viveu nesses dias foram os desafios que esses dias proporcionaram para a gente. Não sei quem que... acho que todos nós temos alguma coisa para dizer do que Deus nos puxou nesses dias. E aí, como é que foi para você, Catinha? O que Deus apertou você nesses dias aí? Para mim foi um desafio muito grande, como para todos. Mas assim, eu acho que é Deus mesmo me impulsionando para aquilo que é a missão aqui nesses dias de transmissão. E como eu já partilhei inúmeras vezes, para mim o maior desafio foi quando eu precisei ir para a chegada do Papa, no aeroporto. E antes de entrar ali, eu chorei muito. Mas assim, aí eu vou chorar. Porque, sei assim, que a gente ri muito aqui, né? Sempre a gente está de bem com a vida. Mas aquele momento para mim foi um lançar de Deus mesmo na minha vida. De falar assim, que eu tinha que fazer aquilo. E o meu medo muito grande, né? Eu lembro que de manhã, quando eu acordei, que eu fui me maquiar, eu não conseguia passar com uma mão só. Eu segurava, segurava com as duas mãos assim, para poder me maquiar. Eu rezei muito aquele dia, pedindo mesmo a graça de Deus. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu sei que eu já vivi outras e outras virão. Mas essa, para mim, foi muito forte, assim. Foi um momento de tensão, mas foi um desbravar mesmo na missão. E eu me recordo, parece que foi ontem, assim, que eu vivi aquilo. Está muito nítido ainda dentro de mim. Então, essa foi a maior experiência. Para mim, o grande desafio, quando eu fui escolhida para vir, tinha outros nomes que, na minha cabeça, seriam mais capazes de vir participar da JMJ. Porque eu nunca fiz uma transmissão, né? De nada. Sou muito nova na rádio ainda, estou aprendendo muita coisa. Quando eu fui escolhida, eu falei, meu Deus. Então, toda hora que eu tinha que entrar em algum programa, eu ficava assim, Jesus, me ajuda. Eu tremia, eu ficava nervosa. Já falo rápido, normalmente, esse é o meu normal. Quando eu entrava no rádio, então, eu tinha que fazer um esforço para a pessoa entender o que eu estava falando. De tão nervosa que eu ficava, eu falava, Espírito Santo, me ajuda. Quando eu tinha que entrar no programa da Dijanira, eu ficava assim, Jesus, e agora? Ela entende tanto de rádio, por que eu não veio para essa JMJ? No Ronaldo, eu ficava assim, meu Deus, e agora? Porque a gente se sente muito pequeno e incapaz quando a gente vê que tem outro que é melhor que nós, né? Mas, Deus deu a graça. A Dijanira, um dia, mandou uma mensagem para mim, falando, está ótima, amada, parabéns, não sei o quê, é isso mesmo. E aquilo, eu falei assim, nossa, irmã, obrigada, porque eu precisava ouvir isso. Porque, para mim, estava sendo um fiasco, um caos, né? É muito desafiador, mas Deus, a cada dia, assim, até me emociono, né? Mas, Deus deu a graça, terminou, e deu tudo certo, graças a Deus. Para mim, foi um desafio desde o princípio, assim, quando eu soube que eu viria, porque eu também nunca trabalhei em uma transmissão, e é só um ano que eu trabalho com câmera, né? Eu trabalho como cinegrafista. E quando eu vim, cheguei aqui, comecei a ver o Preto e o André trabalhando, eu até partilhei com os dois, eu me senti bastante pressionado, e também me cobrei bastante, mas a insegurança tomou muito conta de mim, porque eu vi, assim, o André ama, né, fazer isso e faz muito bem, o Alexio também tem uma experiência gigante, e eu fiquei assim, onde é que eu me encaixo nesse grupo, né? E eu assumi mesmo que eu me encaixo como alguém que está aprendendo. Eu não me encaixei nesse grupo só como alguém que, lógico, Deus confiou a mim, e eu tentei fazer o melhor que eu pude, mas eu me encaixei como alguém que estava aprendendo. E quando o Alexio me mandou para aquela transmissão com a Catarina, que ela partilhou, só eu e ela, e um temporal? Assim, lógico, me deu muita vontade no banheiro, né? Mas chegou um determinado momento em que eu estava muito inseguro, mas eu falei assim, não, eu não posso deixar de fazer, eu tenho que fazer, independente de onde for, de como for, a gente vai fazer essa transmissão, porque não é para mim, é para o povo. E nisso eu vi que a minha maior lição em tudo aqui, que eu aprendi, e também vendo a maneira como o Alexson é líder, o mais importante, o irmão está bem? O irmão está consciente do que ele está fazendo ali? Ele está seguro? Então pronto, ali eu posso acompanhá-lo com a técnica, com o equipamento, com tudo que eu tenho, mas primeiro eu tenho que pensar no meu irmão. Essa para mim foi uma experiência de carisma que eu carrego daqui para sempre, e que também eu não levo como algo que eu aprendi, eu levo como algo que está brotando dentro de mim, que precisa crescer. Eu preciso crescer nisso. O maior desafio para mim foi até antes da jornada começar, porque foi a nossa chegada aqui. O Alexson saiu no mesmo dia que nós, só que por causa do tempo de viagem, ele chegou só um dia depois. Então no primeiro dia que chegamos, só tinha a metade da equipe, e tinha que eu estar à frente, resolver as coisas de transporte, de comunicação, conseguir os tips para poder se comunicar, e tudo isso, numa cidade onde eu nunca tinha pisado, numa língua que eu não falo, então isso foi um desafio muito grande, e eu disse, nossa, mas o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Onde que a gente vai? Calma, não sei, eu não sei. Aí pegaram o mapa, tentaram entender onde que a gente podia ir, como que a gente podia ir, e tentaram encontrar anjos no caminho, para nos guiar, porque realmente foi isso. Pessoas estão anjos no caminho, para nos explicar, e para lá, e para cá, falando mais ou menos uma língua, que a gente conseguia entender. Acho que o maior desafio foi isso, poder proporcionar no primeiro dia, as coisas necessárias, para que a missão possa começar. Primeiro dia da chegada do Papa, aqui na Polônia, ele foi neste castelo, no castelo de Wawel, para se encontrar com as autoridades civis e religiosas. Vamos ver com imagens, um pouquinho um resumo, do que foi essa visita. A consciência da identidade, libera da complexidade de superioridade, é indispensável para organizar uma comunidade nacional sob a base do seu patrimônio humano. Primeiro ele chegou, umas 17h15, e ele se encontrou com todas as autoridades civis, tinha os reitores de universidades, os membros do parlamento, os ministros, e o presidente da República da Polônia. de se encontro com eles, o presidente da Polônia fez um discurso, e o Papa se pronunciou também, falando principalmente de termos esperança, da Polônia ter esperança, no futuro, pois sabia tirar as lições necessárias do que tinha acontecido nos passados. Ele falou muito sobre o não esquecer, o saber fazer memória. É isso que a Angelique disse, e todos nós partilhamos aqui, durante todos esses desafios, uma coisa que a gente não pode esquecer, é da providência que a gente foi vivendo aqui também. Providência com os irmãos, a providência de Deus. Alguém tem algo assim para dizer dessa providência que marcou esses dias aqui em Cracóvia? É uma coisa interessante, aconteceu logo no primeiro dia, quando nós fomos para o aeroporto. Eu me lembro que eu cheguei no lugar, nós chegamos no lugar da imprensa, eu vi um cantinho do lado onde nenhum câmera queria ir. Aí eu olhei e falei para a Cátia, falei, olha Cátia, eu acho que ali vai ser um lugar bom para a gente entrar, porque não tem ninguém. E não tem ninguém, acho que a galera não vai atrapalhar, né? E para nossa surpresa, quando o avião do Papa chegou, a Cátia, eu olhei, até a Cintia estava no telefone comigo do Brasil falando, ela falou assim, cara, que posição que vocês pegaram, a porta do avião do Papa está atrás da Cátia. Aí, ali foi uma experiência muito bacana de entender que o dom Canção Nova, a graça que a gente traz, vai além da gente. E que a gente não precisa, a gente tem que fazer o melhor da gente. Mas a gente tem que, acima de tudo, confiar que Deus, Ele vai dar o melhor. Porque é interesse dele que a JMJ chegue no Brasil bem feito, com uma posição legal. Então, eu até falei para a Cátia, e falei, Cátia, nessas horas, a gente entende o quanto o dom Canção Nova, ele é grande dentro da gente. O quanto ele transborda dentro da gente. Então, essa foi uma das maiores experiências da Divina Providência que eu vivi nesses dias. E o barulho vai se tornando intenso aqui neste local. Todos os repórteres, jornalistas, muitas fotos, os câmeras se posicionam. Todos, é claro, querem pegar o melhor ângulo, o melhor momento do Papa Francisco. E nós estamos aqui na expectativa que ele desça daquele avião para que nós possamos olhar para o seu rosto, para que nós possamos contemplar aquele que é a presença da igreja aqui neste local. Olha, eu posso dizer para você que a emoção é grande. Todos nós estamos aqui para este grande encontro. E o Papa está saindo do avião. É o Papa que chega à Polônia. É o Papa que vem ao encontro da juventude. É o Papa que desce as escadas do avião como vocês podem observar. Nesse momento, todos os flashes são direcionados para ele. Papa Francisco, nós te acolhemos. Seja bem-vindo nesta terra de João Paulo II. e também uma providência muito grande que eu acho que a gente não pode deixar passar, a gente precisa falar, que é a própria providência da equipe, né? Dos irmãos. Então, como eu não falo inglês e foi uma língua que a gente usou muito aqui, eu quero chamar Angelique, porque para mim foi uma grande providência que foi a produtora, né? Que ficou comigo o tempo inteiro. Então, assim, se eu tinha que fazer uma entrevista, ela tinha que ir lá e pedir para a pessoa, conversar com a pessoa e perguntar ali. Só que nesse momento, a gente se sente assim, numa terra de estrangeiro, realmente, né? A gente se sente pequena, porque é uma coisa que você já está acostumada a fazer, que é entrevistar alguém, que já é o seu trabalho, há tanto tempo você faz isso. Mas ali você não entende o que a pessoa está falando, você não sabe se dizer para ela e aí você tem que ter toda a paciência, né? Para explicar. Angelique, você pode perguntar isso, isso, isso? E fulano, você pode pedir isso aqui para mim? Onde que é o banheiro? Você pode pedir? Porque você não sabe nem como que eu faço para ir ao banheiro. Então, essa providência dos irmãos aqui nessa missão, para mim, foi assim, surpreendente. Foi o que mais me marcou. É interessante que o cuidado de Deus com essa... Bom, e nesses dias aqui, nós também, assim como os jovens, vivemos a expectativa para ver o Papa Francisco. Seria legal se cada um de nós pudesse também contar como foi a emoção de ter visto aquele homem de branco ali tão perto de nós. Olha, eu quero partilhar que foi uma graça muito grande, porque nós recebemos o credenciamento para estar em alguns eventos com o Papa, então a gente procurou fazer uma distribuição de maneira que a gente pudesse fazer o nosso trabalho, mas também ter a oportunidade de estar mais próximos do Santo Padre. E eu fui para Auschwitz. E quando nós chegamos lá, o local onde os jornalistas iam ficar era bem pertinho do portão. sempre passando a nossa vergonha, que a gente com aquela câmera pequenininha e os outros jornalistas com aquelas câmeras enormes, com lentes enormes, e a gente às vezes com o celular ou com uma camerazinha pequena nossa para poder filmar. Mas eu cheguei, peguei uma posição muito bacana e tal, o pessoal até queria me tirar de lá, mas eu falei assim, não, a gente vai fazer daqui também, é para a Canção Nova, é importante, nós somos importantes. A câmera é pequena, mas a TV Canção Nova é importante. E quando o Papa chegou ali, a maneira, a postura do Papa, e a gente tinha tido a oportunidade de estar em Auschwitz uns dias antes, para gravar a matéria que a gente colocou na TV Canção Nova, e eu pude perceber nas feições do Papa que ele conseguiu sentir aquele lugar, sentir a dor daquele lugar, sentir as histórias que foram vividas naquele lugar, a maneira como ele entrou ali para aquele portão, ele parou, fez silêncio, ali no seu coração, certamente ele fez a sua oração, e depois ele seguiu para visitar a cela de São Maximiliano no Corbe, a gente não conseguiu ir até lá, mas a maneira como ele voltou, a gente percebeu ele ainda mais tocado, ainda mais mexido mesmo com tudo aquilo ali. Então, perceber essa humanidade do Papa, essa sensibilidade dele, para mim, falou muito, foi um momento muito bacana. Neste momento, o Papa se aproxima do portão de Auschwitz. Ele caminha sozinho e nós percebemos todo o sentimento na qual ele carrega este momento. seu silêncio, mas também seus passos firmes. como a Kátia falou da providência de Deus, que preparou essa equipe, cada um de nós para estarmos aqui juntos. Cada um veio de um lugar, de uma missão. Tantos que eu não conhecia, que eu não conhecia ninguém profundamente, de ficar junto, de jantar, de sair, de chorar junto, de contar a vitória um do outro. Foi a primeira vez que nós estivemos juntos de verdade. Então, eu posso dizer que a providência de Deus é maravilhosa, porque nos colocou juntos. O Carisma Canção Nova tem essa graça de nos, em tempos, colocar irmãos juntos na missão que é de evangelizar. Tudo isso por causa de um povo para apressar a vinda do Senhor. Então, só quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter me trazido até aqui para conviver com cada um de vocês. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe, foi cada um, a missão de cada um nesse tempo. Gente, só de ouvir a Pris, eu fiquei emocionada, porque realmente foi uma experiência do carisma fantástica que eu fiz aqui. De tocar no amor dos irmãos, na confiança que cada irmão teve em mim, no apoio. fiquei muito edificada com o Alex, não o conhecia pessoalmente, mas de ver o homem bom que ele é. Como ele soube liderar a equipe, ai, para, com uma firmeza, mas ao mesmo tempo com o ser irmão tão forte, tão profundo, assim, no cuidado com cada um. E eu agradeço muito a cada um de vocês, são experiências que eu vou guardar para o resto da vida. Agradeço a Divina Providência por ter colocado cada um perto de mim, pessoas que eu nunca imaginaria que eu fosse encontrar, que eu fosse conviver, como a gente brinca a missão da Polônia, a Ana, a Priscila também, a Angelique, que eu nunca tinha tido contato assim mais próximo, mas louvo mesmo a Deus por cada um de vocês, pela vocação e por tudo aquilo que vocês me ensinaram nesses dias. Eu posso dizer que eu saio daqui mais Canção Nova ainda do que quando eu cheguei. Olá você que nos acompanha pela Canção Nova, eu estou aqui em um ponto de ônibus em Cracóvia e olha só que eu encontrei uma galera aqui que está fazendo a refeição agora, eles estão aqui esperando o ônibus e esse povo está aqui comendo, gente, porque esse clima é o espírito da jornada mundial da juventude, é esse espírito do jovem que não se acomoda, que não se importa, o jovem que é livre. Eu vou conversar agora com essa jovem, eu vou perguntar para ela se ela não suporta de estar comendo aqui nesse ônibus dessa maneira. Não se importa de comer assim aqui? Não, não de tudo. Estamos em tarde esta noite então estamos comendo e é uma experiência nova e nós não nos preocupamos. Ela disse que é uma experiência nova, que eles chegaram hoje cedo e que ela realmente não se importa. Bom, e aqui como vocês podem ver? Tem mais gente aqui se vocês quiserem dar um tchau. Tchau! Tchau! Tchau, Brasil! É a alegria dessa juventude aqui espalhada que vem de todas as partes do mundo para se encontrar com o Papa Francisco. Canção nova na JMJ. Realmente foram dias intensos aqui e... Ai, eu já estou com saudade! Ai, gente! Foi maravilhoso tudo isso que a gente viveu. Como a Catarina falou, né? Ela não tinha experiência com muitas pessoas aqui e eu também não repartilhava isso com alguns que eu só ouvia falar, né? Ouvia falar da Ana, né? Na França, em Roma. Ouvia falar da Priscila, ouvia falar do Paulo. Ouvi! Assim, né? Sabia que eram os meus irmãos. Mas eu não havia tido ainda uma experiência com cada um. Eu não tive, assim, essa oportunidade. E principalmente no trabalho. Porque também uma coisa é você conviver com a pessoa ali e outra coisa é você ir trabalhar com a pessoa. Então, assim, foram 17 dias está sendo, né? 17 dias, assim, maravilhosos. Graças a Deus! Isso aqui não é... Não, a gente não está rasgando seda. Foram dias, assim, tensos, mas, assim, profundos. Que eu tenho certeza que o que a gente viveu aqui a gente vai levar para a nossa vida, né? De missionário. E eu estou muito feliz. É a nossa casa. É a nossa casa de missão na Polônia. E, assim, eu sou muito, muito, muito grata a Deus por ter me dado essa graça de passar esses dias aqui com vocês. Que foram dias, assim, maravilhosos. Foi muito bom poder ver a riqueza de cada irmão, a riqueza de cada pessoa de vocês que estão aqui. E ver que existe uma força, uma força de vontade muito grande de evangelizar. Acho que essa é a maior experiência que eu levo. Todo mundo que veio aqui estava disposto a evangelizar. Estava disposto a dar da sua vida para que outras pessoas recebessem isso em casa. Então, muito obrigado de coração. É isso aí, galera. Está acompanhando a JMJ pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Acabamos de fazer uma entrada ao vivo na TV e agora nós estamos tentando sair do lugar. Olha o estado da câmera dentro de um saco de plástico porque está chovendo bastante. Olha o estado da Danusa. Olá, gente. Agora, surpreenda, olha a Catarina, nossa jornalista. Olha o estado da Catarina. Guarda-chuva dela todo quebrado. Esse é o Espírito da JMJ, lugar onde a gente é desafiado constantemente até quando a gente está trabalhando, realizando a nossa missão para que você possa receber tudo aí na sua casa. Então, saiba que por detrás das imagens, por detrás de tudo que vocês estão vendo, tem muita gente que, como nós, está aqui suando a camisa, tomando chuva para que você possa acompanhar aí da sua casa com conforto e toda a comodidade da JMJ. Rezem por nós, rezem pela nossa missão. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Danusa. Hoje eu li uma frase muito interessante de Bento XVI, dizendo que jovem não tem medo de sacrifício, tem medo de perder o sentido da vida. Então, é isso que a gente está vendo. Milhares, né? Acho que mais de um milhão de jovens reunidos aqui no Parque Brônia que não tem medo de tomar chuva, de passar frio, de viver todos esses desafios. O medo da juventude é perder o sentido da vida. É isso mesmo, ó. Galera toda andando, todo mundo andando, passeando, comendo alguma coisa, aproveitando. Pessoal, essa é a canção nova na JMJ. Eu quero agradecer a cada um porque, para mim, eu quero dizer assim, que não foi pesado. Eu estou terminando 17 dias de jornada e eu estou bem. Eu acho que isso é por quê? Porque eu pude experimentar com cada um de vocês, carregando junto comigo essa responsabilidade que a gente tem de fazer um trabalho como esse. Então, vai para cada um que se desdobrou, para cada um que abraçou não só aquilo que é a sua particularidade, talvez do seu setor, da sua área, dentro do sistema, mas uma danusa que vai lá fazer vídeo para a gente. Mas, enfim, a gente pôde viver nesses dias essa experiência rica do Carisma Canção Nova e também daquilo que é o mais importante para nós, que é evangelizar. Eu vivi uma experiência muito rica nessa questão da equipe. porque eu fiquei me perguntando, sabe quando a criança é pobre e ela não tem brinquedo? Uma vez visitando um orfanato eu vi essa cena. A criança tinha um brinquedinho, mas uma boneca, era uma menina, e ela tinha, a perna da bonequinha era de uma boneca, o braço era de outra, a cabeça, alguém deve ter montado aquela boneca para aquela criança poder brincar. E foi o que nós vivemos aqui, porque nós não éramos uma equipe coesa, chegamos cada um de um lugar, gente, de Roma, da Terra Santa, do Brasil. E o bonequinho andou, gente, o bonequinho correu, o bonequinho saltou, e ver o braço, que era um braço mais curto que o outro, alcançar o irmão, a perna que era mais curta que a outra, ir em frente, correr sem medo. Então, assim, para mim foi essa experiência de, nós éramos os bonequinhos pobres, nós éramos a criança e a equipe era o bonequinho pobre, e a equipe era o bonequinho da criança pobre que foi se ajudando, foi fazendo. Para mim foi uma experiência de encontro com alguns, de reencontro com outros, eu tive a oportunidade de me reencontrar com outras pessoas, ver que a providência não deixou nada, descoberta, de cada um. Danusa, que eu tenho a graça de morar, Paulo, ter vocês aqui foi me sentir mais segura, porque eu não vim sozinha, Priscila, que grande descoberta, Priscila foi minha companheiraça, de se perder junto, de Andrezinho, que experiência linda de reencontro, de cuidado com o irmão, Kátia, que descoberta, fantástica, né, fantástica. Catarina, ó, Catarina, que garra que essa menina tem, que força, que espetáculo, Angelique, que eu tive a oportunidade de morar, preto, a experiência de se reencontrar na missão e de ver o cuidado, né, para mim o desafio maior era dele, de fazer a gente andar no mesmo ritmo, então, nós ficamos muito cansados, ficamos sim, mas eu lembro que eu postei, teve um dia que nós fizemos uma live, foi uma live muito animada e que nós tiramos uma fotinha que era para finalizar a live e eu escrevi na fotinha assim, porque a fraternidade supera qualquer cansaço, então, a gente está cansado? Está cansado, a gente está muito feliz e como nós brincamos várias vezes, chega ao fim a nossa missão, nossa casa de missão na Polônia e que experiência maravilhosa, vai ser difícil voltar, vai ser difícil deixar, mas a gente leva no coração isso, que é o mais importante e eu espero, tenho certeza que aquilo que nós vivemos aqui, essa unidade, ela chegou aí, chegou até você que viu tudo e eu já aproveito para agradecer. Agradeço a você que é sócio, a você que contribui com essa obra, a você que permitiu com que a Canção Nova estivesse aqui. A Canção Nova veio para cá, não foi simplesmente para participar de uma JMJ, não simplesmente para estar aqui mais uma vez no evento do Papa, não a Canção Nova teve aqui para que você pudesse estar aqui. Eu falei no primeiro dia que para mim era graça e responsabilidade, graça porque de fato é uma graça estar aqui, tantos lugares santos, é que nós passamos em todos os momentos os seus comentários no Facebook, as suas curtidas, eu fiz questão de em cada vez, cada live eu lia todos os comentários, todos os pedidos de oração em cada missa, em cada local que nós somos, assim como eu fiz, todos nós fizemos, porque de fato gente, o objetivo de estarmos aqui é por você, então a você o nosso muito obrigado, o meu desejo e o desejo de cada um dos meus irmãos foi ser que os nossos olhos fossem os seus olhos, o nosso sorriso fosse o seu sorriso, as nossas pernas caminhassem por onde você não podia caminhar, então a você, sócio da Canção Nova, você que evangeliza conosco, o meu, mas o nosso muito obrigado, obrigado de toda a equipe, muito obrigado porque você permite com que a evangelização, esse conteúdo de evangelização chegue a tantas e tantas almas, muito obrigada. Ana, e agora eu quero chamar aqui os meus irmãos de comunidade, porque aqui na Polônia nós aprendemos uma palavra que é bem propícia para este momento, não é gente? Então, no 3, iremos agradecer vocês por esta transmissão, 1, 2, 3, de cuia! Tchau! Eu vou me levantar os olhos de cima, esconde irá me ajuda? A ajuda de Deus, mas é o Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus. Quando lemos, ele nos escuta, para pegar os seus olhos, Amém. 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 Amém.